Olha aqui as donas do pedaço, a Roberta e a Tainá da Masco. O que significa Masco, Roberta? Esse espaço deslumbrante aqui, pé direito, triplo, seis metros de altura, muita arte, muito design mobiliário, obras de arte. A mais indicada para falar sobre o que significa Masco é a Tainá. É a Tainá? Tainá, o que é Masco? Bom, a Masco é uma loja de móveis e decoração, que é um projeto familiar de alguns muitos anos, que a gente concluiu, inaugurou há dois anos atrás. E Masco, o nome, é a junção das sílabas dos nossos sobrenomes, que é Tomás, então o Mas de Tomás, e Comele, o Co. Masco, nossos nomes. Muito sonoro, muito interessante. E, Roberta, me conta, como é que foi investir aqui em Mogi, nessa área? Vocês têm um grau de perantesco também, lá com os nossos amigos do Arrumando a Casa, não é? É tua irmã, a Rosana, né? Eles inspiraram, vocês já trabalhavam com isso? Conta um pouco para o Mogiano, que não sabe exatamente como é que surgem as boas empresas. Na verdade, a gente já está no comércio de Mogi há muitos anos. Eu sempre fui do segmento de... Fiquei 22 anos no segmento de buffet, dona do Sítio Sonho Meu. E a gente tinha uma loja de locação de material de eventos e tal. Meu marido sempre... Teve lanchonete no shopping durante muito tempo, desde que inaugurou. Ficou durante 11 anos lá e saiu para ter uma distribuidora de cosméticos. Trabalhamos como distribuidor da Vult durante 20 anos. E a gente ainda hoje é distribuidor de cosméticos da Balne agora. E, mas assim, a gente sempre tinha o desejo de diversificar, né? E aí surgiu uma arquiteta na família. Exatamente, exatamente. Você é a culpada, Tainá. Tainá é a culpada. Quando aconteceu o empreendimento, a gente adquiriu os terrenos naquela época e tal. E aí tinha o terreno e podia construir o que quisesse aqui, né? E aí o pai cutucando. Vamos lá, vamos montar uma loja de alguma coisa. Aí a Tainá, por acaso, decidiu trilhar o caminho da arquitetura. E aí foi perfeito, né? Agora, o peso da responsa, né, Tainá? Porque realmente é de família, mas você é arquiteta e entende muito do negócio. Mas tem que correr um sangue comercial. Como é que você lida com esse equilíbrio entre o artista, o profissional, o arquiteto e o comerciante? É um aprendizado diário. E a gente tem uma estrutura familiar, meu pai, minha mãe e minha irmã, que também são muito mais comerciais do que eu, mas que dão apoio e estão sempre junto para apoiar. A parte artística é mais fácil para mim, não preciso admitir. Mas a gente conseguiu alcançar um equilíbrio. Muito bem, é isso aí, olha. E a gente fica feliz de registrar momentos como esse, que traz vida para o local, né? Além de, claro, potenciais clientes que vêm aqui visitar a exposição do Paulinho e da Mari Secomande. Vocês estão de parabéns. A gente aproveita para convidar todo mundo para vir visitar a exposição do Paulinho e da Mari. Hoje é a vernissagem e amanhã até sexta-feira. Isso. Masco, masco. Obrigada. É isso aí. Obrigada.